Fala galera que estou fazendo um vídeo para vocês de Aventureiro E com certeza essa é a minha maior série E vamos começar aqui Dezoito Aumenta aqui a magia Hum, magia que bom Desceu Ui, burro Como é que eu já fui o mapa É bom ir para lá Está tudo Tudo Bom Como é que eu já fui? Obrigado Sobe Sobe Tá, tudo Não Boa O que eu faço? Calma Mas pessoal Foram se inscrevendo no canal E ativando o sininho e dando o tapão de curta e compartilhando para os seus amigos Tá bom né? Ah não Porque assim eu ganho mais inscritos E assim ter mais filhos Ah É por aqui Faz bomba E aí E aí Mas danifica Fala 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 Lá! Ae! Áfio! Não passa, não... Au! Vou morrer! Toma! Olé! Ei, 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 aqui ó... Ei, 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 ei... Olé! Toma! Tenta! Como eu faço aqui? Ah, tá! Me matei! Me matei! Ei, pessoal... Eu vou ter que acabar aqui que eu tô meio que doente. Ai, pra ficar ruim. Espero que não tenha faltado bicho aqui. Brincadeira, né? Hum! 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 Que padeu! Calma! Ah! Não! Ai! Fui bom! Alê! Não mais! Tá bom! Olê! Vai, 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 vai! Tanto tempo não! Um dia eu vou acabar essa série. Esse daqui é o quarto episódio. Ainda vai ter mais... Hum! Hum! Ah, ô! Ufa! Sabe? Sabe? Rapidão, né? Cabe aí, pá pá! A última... Demócia que eu vou ter que fazer é esse. E esse acho que vai ter... Até o sexto. Dependendo. Hum! Vamos logo terminar essa minha série! Pronto! Ganhei! Espero que não tenha ninguém. Ah! Minha série vai diminuir! Eita! Vai ter mais esse episódio que vocês! Hã! Que medo! Ui, ui, ui! Ai, ai! Lével não é mais do Lével de Cefão Cristão Mais suspeito Lével não é mais do Lével de Cefão Eu não sei o que eu vou saber viver É Agora eu acabo com ele Mas já tá tudo aberto Então logo Corre, corre, corre Que merda Corre também é macio ou não? É na espada Olha, a espada é mais potente O que vocês pensam? Cefão Chega aqui Olha Que merda Vou morrer Toma Consegui Agora corre Oufa Ow! Ow, ow! Ow! Ele tá igual eu. Perdi, oh! Com o Mercado Pago, você não tem só uma maquininha, tem uma companhia inteira a serviço do seu negócio. Não. Será que eu vou ter que derrotar de novo aqui, Cervão? Quando eu chegar na Keninja, eu volto.